Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida, sou o Yo-Kai, tá? E o vídeo de hoje é um FD, FD de temporada, anime de temporada, mais uma vez, temporada de primavera, com a certeza, é, primavera do ano passado, tá? Na temporada de primavera, tem uns animes que, tipo, não tem como não falar, mas eu não queria falar, na verdade, porque eu já fiz review do Villain Saga, né? Algumas vezes, review de mangá, geralmente, né? Capítulo, volume separado, né? E Villain Saga é um anime que eu sei que eu vou falar e vai ser muito difícil de fazer... De fazer ser um bom review, tá? Porque eu acho uma obra grande, grandiosa. Eu não sei nem se eu consigo expressar o quanto eu acho essa obra incrível, né? No sentido, principalmente, de não ser um shonen, apesar de ter habilidades e flexibilidade, não ser um shonen padrão poderes, né? Na verdade, é um seinen, não um shonen, né? Mas não tem aqueles apelos a poderzinhos e tal, é uma história muito íntima, é uma história muito melancólica e triste, e existe um contexto de cenário, que é o contexto da Era dos Vikings, de uma brutalidade, desumanidade terrível. O mangá, ele é mais intenso que o anime, tá? O mangá, ele tem um grau de precisão ao narrar tragédias mais adequado, eu diria, tem mais adequação. Mas o anime não deixa nada a desejar, no sentido de que ele é bem bom adaptando o mangá, sim, tá? A primeira parte de Mulan Saga, que foi a primeira temporada, ela pega a parte do Thorfinn vingativo, o Thorfinn violento, o Thorfinn que não assume o luto, mas exerce o luto através do assassinato, através da violência, né? Como resposta. E aí acaba esse arco exatamente quando o assassino do pai dele, né? O Askeleid, que vira o pai dele por tabela, né? Que vira o cuidador dele, a figura paterna, que fica anos e anos com ele, chega a 10 anos, mais ou menos 10 anos com ele, treinando ele, né? Como um mercenário e um guerreiro e tal. E esse arco dele lutar com o Askeleid várias vezes, o Askeleid é muito habilidoso, ele nunca chegou a vencer o Askeleid em combate. Mas a conexão que ambos têm e a figura do Askeleid como aquela figura ambígua que matou o pai dele, mas é uma figura de uma decadência heróica terrível, assim. Ele podia ser um ótimo rei. O Askeleid tem um perfil de rei, tá? Ele tem um perfil de um bom rei. Só que ele tem os contextos dele ali, a família dele entrou em decadência, embora ele tenha sangue nobre, ele não consegue acender a nenhum tipo de reivindicação de coroa, né? Mas aí, no caso do Thorfinn, depois desse trauma de perder novamente o pai, pela segunda vez ele perde o pai. Ele perde o primeiro pai, que é o pai biológico, e o segundo pai, que era síndrome de Estocolmo, entre aspas, do Thorfinn, que é o afeto que ele cria pelo Askeleid. E é o ódio, a raiva que ele tem pelo Askeleid. Ele perde o segundo pai, né? E depois que ele perde o segundo pai, ele entra numa espécie de ausência de objetivo. E daí é o arco da reconciliação consigo mesmo. Só que a reconciliação do Thorfinn é uma profunda depressão. Ele entra em depressão. E quando eu falo depressão, não tô brincando. Ele entra em depressão de verdade. Ele perde a vontade de viver. Ele fica tão amargurado, tão arrependido, tão bagunçado a cabeça dele, que ele perde a autossuficiência individual pra manter a sua dignidade humana, né? E nisso é o arco da escravidão. O arco da escravidão é quando ele é vendido como escravo, né? Num dos bazares de escravos por dívida, escravos... Eu não sei qual o tipo de escravidão que é exercitado no Thorfinn ali na época. Não era escravidão pela cor de pele, né? No momento. Obviamente, né? Mas é escravidão por dívida, por... Como é que é o nome? Espolio militar. Espolio militar. Homem e mulher que são escravos por espólio militar. Tá? Tem isso também. Tem sequestros entre todas as coisas de espólio militar. Tem dívidas financeiras, dívidas de sangue, também que pode virar escravidão. Entre outros motivos ali que eu não lembro ao certo. Mas a dívida do Thorfinn é militar, né? Ele é um ex-combatente. Ele foi derrotado. Ele... Eu não lembro especificamente como ele se torna escravo. Eu esqueci esse detalhe. É importante, mas esqueci. Foi mal. Memória ruim. Mas esse arco dele de escravo, e é o arco de escravo mesmo, é quando ele é comprado. Literalmente comprado. E aqui eu vou gravar a tela pra vocês no monitor. Três, quatro. Aqui é certinho. Aí eu vou gravar aqui. Ele é comprado... Deixa eu ver. Eu não lembro o nome do cara que compra ele. Raiders. English Raiders. Flarejo do English Raiders. Ketil, lembrei. Tá aqui no coisa. Que sorte que tá no Manelist. O Ketil compra ele. É um senhor de terra. Um senhor de terra inglês. Com terras abastadas e lucrativas. Você não é da inglês. Não, acho que não é inglês, não. Acho que ele é da Dinamarca, acho. Dinamarquês. Com a certeza que o Ketil é dinamarquês. Ele não está na Inglaterra. Ele está na Dinamarca. Se não me engano. Enfim. Nesse momento onde ele vira um pau mandado do cara. E ele apenas segue ordens. E a ordem é ser escravo. E a ordem é ele abrir uma lavoura nova. Ele vira um madeireiro. Barra um cara que... Ara a terra, né? Um arador, né? Só que naquela época não tem tecnologia. É tudo feito na mão. E o anime mostra isso. Esse processo. O mangá mostra até melhor. Esse processo de trabalho com a terra. De tirar os troncos. De tirar as toras e as raízes. De preparar e tirar as pedras. De preparar o solo. De plantar sementes. De regar. De colher os frutos depois do crescimento. Esse arco da agricultura. Que é o arco da escravidão também, né? E debate com conceitos filosóficos existenciais terríveis, assim. E no mangá é mais denso. O anime não pega essa densidade... Diretamente. O anime é um pouco mais leve do que o mangá. O mangá tem uma estrutura mais... Eu não sei. Dramática, por assim dizer. O anime ele também é bom. Não estou dizendo que ele é ruim. Ele adapta muito bem. Só que eu não vejo o anime no mesmo nível do mangá. Porque o mangá ele acaba sendo muito competente, né? A mesma coisa acontece com o vagabonde no arco da agricultura do Musashi. Não tem anime de vagabonde ainda. Mas aquele arco da agricultura não tem como pôr em animação. Assim, talvez você até consiga fazer um paralelo ou um próximo àquilo. Mas o arco da agricultura do Musashi. Que não é o Musashi escravo, no caso. Porque ele não era escravo. Mas é a iluminação do personagem do Miyamoto Musashi iluminando-se na arte da espada ao cultivar plantas. Ao ser um agricultor. Esse arco no vilarejo lá do que o Musashi fica um tempo lá é fenomenal. É a alma do mangá. É a alma do mangá. É o arco mais pesado existencial do vagabonde. É de fato mesmo o centro do mangá. A espinha dorsal do mangá é aquele arco. Que não é mais a besta do Takezu. Takezu antes do nome ser Miyamoto Musashi, né? Que é a besta incontrolável. Ser de sangue. Sangue nos olhos. Que mata qualquer um. Que nem um monstro. A mesma coisa com o Thorfin. Só que o Thorfin é pacifista, né? Ele abandona as armas. Ele abandona o sangue. Ele abandona a destruição. Abandona o rancor. Ele se ilumina. Ilumina no que sentido? No sentido racional. Não é de religião. O Thorfin não tem religião. Ele não é, ah, vamos me converter ao cristianismo. Vamos me converter a, sei lá, uma fé budista. Não tem disso no Thorfin. O Thorfin, ele é uma sabedoria pela autoreflexão, pela crítica e pelo peso. Pelo trauma. O trauma do Thorfin amadurece ele a um ponto onde depois que ele perde o objetivo de vida dele, ele vira um escravo. Ele simplesmente está vivendo para morrer. Ele vive por vida e vida. Ele vira uma ameba. Uma ameba por um tempo, né? Até chegar o Einar. E o Einar dá vida para o Thorfinn de novo, né? O Einar é extremamente importante. Porque o Einar, ele dá para o Thorfinn uma luz. E a luz é a força de vontade do Einar, a sua ambição de viver. O Einar é um personagem que tem uma sede de vida muito grande. Contamina o Thorfinn. Contamina no sentido de que dá um objetivo para o Thorfinn. E o Thorfinn volta-se para a luz, né? Porque o Thorfinn estava no limbo. Bem no limbo mesmo. Ao ponto de ele ficar se lamentando. E tem pesadelos e terror noturno e tal. Ele está completamente traumatizado pelas pessoas que ele matou. Ele matou muita gente. Matou centenas de pessoas. Talvez milhares. Ele matou muita gente na guerra. Ele é muito habilidoso. Ele sempre foi muito habilidoso por causa das adagas, né? E agora é o arco onde ele abandona a guerra, abandona a violência, abandona o conflito e busca a sociedade, a coletividade. Ele vira um comunista. O Thorfinn na prática vira um comunista, tá? Ele tem um perfil de comunista. Ele sai de um perfil de servo, de um feudalismo brutalíssimo e vai para um perfil comunista. Ele não é capitalista porque não tem capitalismo ali, né? No conceito teórico, filosófico sobre esses termos, né? Mas esse Thorfinn pacifista, esse Thorfinn MST, por assim dizer, que funciona bem, o Thorfinn MST, né? Que é o cara do Movimento Sem Terra. Ele ainda mantém a submissão a um estado de coisas brutais e naturais, como ser escravo. Como, por exemplo, também ele se manter vinculado a... Peraí, tem que acertar a mão aqui. Se manter vinculado a sua ideologia pacifista de obediência. Ele não mudar a relação de patrão e servo, ele se mantém... Ele não é anarquista, ele não é um comunista revolucionário. Ele é um comunista adocicado, tá? Um comunista pacificado. Ele é tipo uma ovelha que não busca agredir ou mudar as coisas através da força, né? Através da diplomacia e da negociação, ele busca. Negociação, diplomacia e ideologia. Ele se torna um grande ideólogo. A cena que ele apanha pra conseguir visitar o rei, né? O rei Canuto. Pra ter uma audiência com o rei. Essa cena do rei debatendo com o Thorfinn. Como o Thorfinn convence o rei sem convencer o rei. Porque o Thorfinn não tem argumento. O Thorfinn não tem argumento nenhum. Ele só fala. Não leva nada. Isso é guerra. Você vai matar pessoas. Só isso. É destruição. Não vai... É só sangue. É banho de sangue. Não tem destino. E o rei ouve. O rei perde. O rei perde por um argumento imbecil. Porque é um argumento que nenhum monarca, nenhum conquistador, nenhum grande, digamos, um grande ambicioso burguês, não é burguês ainda, mas um sangue azul, né? Um sangue azul típico da monarquia. E o que o Thorfinn tem de pesadelo em relação às mortes que ele causou pelas guerras que ele passou, né? Pelas guerras que ele foi assassino, né? Em mercenário. O Kanuto tem a mesma coisa. O Kanuto tem um puta de um trauma com a própria realidade presente dele e as decisões presentes. Porque ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. E ele também tem a sede da coroa, a sede do poder. A serpente pica o Kanuto, entre aspas. A serpente do ego, né? A serpente da... Ele começa a seguir os passos de um rei, né? Como ele faz aquele esquema lá de querer a fazenda do Quétio e faz um esquema escuso lá, sombrio, pra incriminar o Quétio e forçar o Quétio a dar a fazenda dele pra ele. Porque ele quer usar isso aí como recurso militar pra expandir os domínios na Inglaterra, pra estabelecer novas colônias, entre outras coisas. Eu também não lembro os detalhes específicos do Kanuto, né? Mas enfim. E aí tem o arco do Einar e a vida do Einar, a infância dele, a adolescência, depois quando ele perde a família e depois quando ele é escravizado e sequestrado. E o Einar, ele... ele adquire muita coisa do Thorfinn também. Porque o Thorfinn, ele é alguém que não admite mais a violência, né? Ele não tem mais estômago pra isso, tá? Mas o Einar é o tipo de cara que morreria por causa da paixão, por causa da raiva, por causa da cólera, né? Então o Einar próximo do Thorfinn é um Einar sobre um certo controle emocional. E o Thorfinn próximo do Einar é um Thorfinn com uma ambição de vida. Porque o Einar, ele brilha muito, né? Ele tem uma vida muito pungente, como eu tava dizendo. E aí tem o arco dos escravos, né? Os escravos que é, por exemplo, a Arneide e outros... Os próprios contratados pra segurança ali, como o Cobra, né? E o pessoal que trabalha com o Cobra. As situações de dia a dia, Slice of Life ali dentro da Fazenda. As situações do Kétio com a família. É muito interessante o vô, né? O vô da família, aquele que é o primeiro... Não lembro o nome dele, mas ele é o... O cara que é o mais velho, né? O veterano, o grande... E o Cobra lê a Bíblia pra ele, né? O Cobra faz um esquema de amizade com ele e tal. E esse cara aí é o personagem centralíssimo. É a sabedoria perto da senilidade. Ele tá quase senil, né? Ele tá bem velho já. Ele tá flertando já com a morte, na verdade. E esse personagem, que é o pai do Kétio, né? Acho que é o pai dele. E vô do carinha do bigodinho aqui. E desse cara, Brutamontes. O Brutamontes é um viking típico, né? Um viking sanguinário, lutador, que é ir pro Valhalla através da pancada. Já o cara do bigodinho, que é o filho bonzinho. É um filho dócil, uma pessoa gentil. Ele vai aprender o caminho do Thorfinn também. É o caminho do vô dele também. Que é o caminho da cultivar a terra. O caminho da prosperidade. O caminho da boa administração. Do não conflito, do diálogo. O caminho que não é um mangá shonen. O conflito de Vinland Saga, dessa primeira saga que era viking e sangue e tripas. Que parece mais um anime genérico de luta e cenários violentos de samurai. Ele quebra completamente, porque ele vira um anime. Um anime ou um mangá que vira de ponta cabeça e vira existencialista. Mas existencialista no limite da palavra, tá? E aí é uma quebra que muitas pessoas que estão acostumadas com animes shonen, sentem um incômodo. Porque Vinland Saga não é shonen. Vinland Saga é senen. É anime adulto. Ele tem uns diálogos e umas propostas mais elaboradas. Não tô dizendo que Bleach, Naruto, Fullmetal, Hunter x Hunter. Não tem esse tipo de argumentação senen também pontualmente. Ou talvez até que nem Hunter x Hunter eu acho que vira senen de vez. Mas... Pô, esse aqui é o cara que é o moleque lá inicialmente. E depois vira o dono da fazenda, né? Ele deixa crescer o bigode e tal. Mas enfim, o ponto aqui é entender o amadurecimento da existência dos personagens em um contexto que tem muitas camadas, né? As camadas do Einar, as camadas da Arneide, as camadas do próprio Thorfinn, as camadas póstumas do pai dele, póstumas do Askeled, As camadas também da Sociedade Viking, do Canuto. Canuto tem várias camadas também. Então é muito interessante ver Vinland Saga como uma coisa complexa. E quando eu falo uma coisa complexa, eu falo uma coisa complexa de verdade. Tirando a saga final, do arco final que é o descobrimento de Vinland, que eu ainda não estou gostando desse arco. O arco da agricultura pra mim é central. O arco pós-agricultura também é muito interessante, que é o arco dos Jones... 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 Os Jones Vikings, alguma coisa assim, não sei a pronúncia direito. Mas é a equipe de elite dos Vikings da Dinamarca. É o exército mais poderoso do Flock. O Flock é um dos generais mais poderosos em Vinland Saga. Um general, logicamente, que obedece o Canuto, né? Ele tem um exército muito forte e tem uma sucessão ali de quem vai ser o sucessor na família do Flock e tal. Você tem umas guerras pelo trono e tal. E aí entra o Thorfinn no meio. Essa saga também é legal em Vinland Saga e é depois. Depois dessa aqui da saga de escravidão é essa, se não me engano. E tem a Caçadora também, que vai entrar no grupo. E a... Spoiler. O cachorro. E a mina... Rebelde, que vai virar a esposa do Thorfinn. Spoiler. Os Thorfinn tem uma esposa depois. É... Mas é legal pra caramba. E daí esse arco de busca do... Do... Ele é meio que padrinho do Thorfinn, né? É meio que... Ele se sente responsável pelo Thorfinn. Ele caça o Thorfinn por anos. Chega a ser uma década ele ficar procurando o Thorfinn. Literalmente procurando pra comprar ele ou pra encontrar ele. Não sabe se ele veio escravo ou não, né? Mas pra comprar, se caso ele virasse escravo, ou pra trazer ele de volta, né? E aí ele consegue trazer o Thorfinn de volta pra Terra Natal, que é a Islândia. É a Islândia, se não me engano. E toda essa jornada do Thorfinn até chegar na sua Terra Natal, no mangá e no anime... No anime também é muito bom, cara. Ele reencontrou Nerman. É muito bem humorado nessa parte, aliás. Mas... É fantástico, cara. É fantástico. É muito bom. E a parte da Arneide, que é o arco do amor, né? O arco da paixão. Onde tem ali o marido dela que foge da escravidão, né? Não lembro o nome do marido dela e também não tá numa animiliste. Mas ele foge ali. Ele é um... Típico... É celta, né? Que ela é inglesa. A Arneide é inglesa. Ele é um celta. Ele é um celta orgulhoso. E ele que, devido à decisão dele de fazer resistência a certos invasores, ele sacrifica o vilarejo dele. Sacrifica os companheiros e sacrifica a família. E sacrifica o filho também, né? Então, esse cara, ele tá tudo ferrado da cabeça. Ele tá tudo bagunçado. Mas ele não consegue não estar no âmbito da violência, né? E aí a Arneide não consegue trazer ele pra um pacifismo. Ele mata uma galera ali. Depois o cobra esfaqueia ele. Até que chega num ponto ele tá tudo arrebentado. Tudo cortado, tudo furado. E tem um golpe final que ele leva também, se não me engano, do cobra. Acho que o cobra deu o golpe final nele. E o cobra também. O cobra é um personagem muito legal, mas não é bem... Não tem... Ele tem algumas camadas, assim, que o cobra ele é Oriente Médio, né? Ele vem do Oriente Médio. Ele tem técnicas de esgrima orientais. E ele é meio que... Não sei. Talvez do norte da África. Talvez do Oriente Médio. Não sei. Pode ser também do grego, né? Naquela parte ali do latino, né? Pode ser latino, né? No caso, não é nórdico. É latino, né? Porque aí tem o Torf, que é nórdico. Tem a Inglaterra, que também é nórdico. Tem a Escandinávia. Enfim, países nórdicos e países da América Latina ali. América Latina, não. Países da Itália, Grécia, África Alta ali, né? Do Saara acima, né? Marrocos. Aqueles países ali do topo da África. Egito também. E Oriente Médio, né? Então, eu não lembro ao certo a origem do cobra. Mas o cobra, ele é um personagem difícil de entender. Sabe? Ele é bem complexo. E ele fica muito aberto na obra. Muito aberto. Porque o arco da lavoura, da agricultura, acaba. Mas o cobra não é totalmente determinado. O cobra, ele fica com camadas possíveis de serem desdobradas. Mas ele continua na fazenda, continua ajudando a galera ali. E não mostra o passado dele. Não mostra... Ele fica um personagem secundário. Ele vira um personagem suporte, né? Depois que esse arco acaba. Mas o cobra é interessantíssimo também, tá? E a visão dele militarista, a visão dele de grupo. Ele é um homem mais normal, assim, comparado com os outros, né? O cobra, por assim dizer. Aqui o cobra, no caso. Mas a relação dele com o Torf é muito interessante, sabe? E o Kanuto, ele vem ali e faz o que ele tem que fazer, sabe? O Kanuto tem uma posição muito complexa nesse arco. Eu particularmente acho sensacional o diálogo dele com o Torf. Aquilo é lindo demais. Aquela cena onde o Kanuto tá fazendo o monólogo e o Torf só tá ali parado, falando... Cara, eu vou fugir. Não tem como. Se eu for fazer guerra, eu vou fugir. Faça a guerra. Eu vou cair fora. Eu não vou derrubar sangue de ninguém. Não vou ter lado nenhum. Não vou defender lado e violência de um lado. Não vou defender lado e violência de outro. Faça o que você quiser, cara. Você é rei. Tem todo o poder. Eu sou um nada aqui. Eu sou uma pulga na tua mão. E o Kanuto sabe que o Torf é uma pulga. Mas é uma pulga, no caso, né? Nessa metáfora. Que consegue envenenar o rei. Assim como você pode pegar uma doença de uma pulga e morrer pela doença. Sei lá, febre afitosa. Febre afitosa do gado, né? Que pega por pulgas ou carrapatos. E passa para humanos, vaca louca, uma coisa assim. Então até uma pulga pode matar um homem, né? E a picada do Torfin é Meu, perdi. Não tenho nada. Estou impotente. Vou fazer o que contra você? Entendeu? E eu não vou seguir os seus passos. Não vou fazer as mesmas coisas violentas que você faz. E essa ética do Torfin é defendida daqui em diante até o fim do mangá. O mangá vai manter esse pacifismo. Claro que em cenários contraditórios. Cenários onde o Torfin é chamado para ação. E o Torfin tem que agir de vez em quando. E o Torfin é foda. Lembrando que o Torfin é um puta lutador. E as próximas sagas pós-agricultura. E volta um pouco o cenário viking também. Por causa da família do Loki, né? O Loki que eu estava falando. Flock, Flock. O Flock e a família dele dos Jones Vikings lá. Jones Vikings, né? Depois vocês vão ver no próximo anime, né? Quando lançar a terceira temporada. Ou quem lê o mangá sabe do que eu estou falando. Enfim. De todo modo. Jones Vikings. Eu não lembro qual é a pronúncia do nome dos caras. Mas é com J e depois tem Vikings no fim. É de todo modo. Esse arco aqui é um arco que não é para todos, tá? É um arco muito lindo. Em todos os sentidos. Tem 24 episódios. Mas cada personagem tem a sua centralidade. O seu desdobramento. É uma coisa muito bem feita. Muito bem amarrada. Um amadurecimento incrível do Torfin. Junto ao Weinar. Principalmente o Weinar é central na história. O Weinar é fundamental na história. Sem palavras para o Weinar. E a... Infelizmente. A... A Arneido, né? A Arneido acaba sendo um personagem extremamente importante. Eu acho ela sensacional. A... Não sei nem a pronúncia do nome da direita. Acho que é a Arneido mesmo. Arneido. Arneido. Eu não sei. Mas enfim. Ela é um personagem muito... Ela tem depressão também. Ela está em... Ela está cedendo a vida dela. Tanto que ela é engravida do... Do Kétio. E o Kétio é... A pessoa que você quer matar na história. Dá vontade de matar o Kétio. Porque o Kétio é o cara que era entendido como um cara gente boa. Equilibrado. Meio doente assim. Meio estranho. Né? O Kétio sempre tinha as nuances dele. Mas depois que ele faz com a Arneido, cara. Ele faz com ela. E que ele vira depois que ele entra em conflito com o Rei. Ele entra em pânico. É horrível. É horrível, cara. É horrível. Aí você fica puto pra caralho. É um personagem que você... Assim... Queria que morresse. Tá ligado? Queria que morresse. O filho dele é escroto também. O filho viking dele. O filho mais velho, né? O genocida do inferno. Aquele filho escroto. Forte pra caramba também. Mas é um viking de combate, né? Um viking típico de combate. O cara não tem nenhuma profundidade mais... É... Agregada. Mas o Kétio tem. O Kétio tem alguma profundidade. E o que ele faz com a Arneido, mano... Grávida ainda. É imperdoável, assim. É difícil de perdoar. E... É trágico, né? Porque a Arneido... Eu não sei a pronúncia do nome dela, mas... Ela é o coração dessa saga. Apesar do Thorfinn e o Einar estarem ali sendo os protagonistas... E o coração da obra acaba sendo ela. Ela faz a parte materna. Ela faz a parte da energia da vida. Como o Einar também faz, né? O Einar é apaixonado por ela, aliás. Mas ela faz essa parte mais de cuidado, né? O Einar não é cuidado. Ele não tem essa figura de cuidador, né? Ela tem. Ela é meio machista, mas ela é figura feminina materna mesmo, tá? E ela é muito forte. E é um personagem muito incrível. E como ela encontra o desfecho dela é muito... Trágico. É muito chato. De todo modo, vilã de saga, sensacional. Cenas de batalha, sensacional. Conflitos de entrepersonais, sensacional. O arco do Thorfinn. É fantástico. Um dos melhores arcos de seinen que tem, tá? Seinen, assim, desse nível, assim, é raro de achar. É um seinen mais slice of life, mais pé no chão, né? Não é uma coisa mais gore, alucinada, não um gants. Não é um douro redouro, não é uma coisa assim, né? Mas é um puta anime, cara. E junto... Quando eu li esse arco da agricultura, eu tava lendo, ou tinha lido há pouco tempo, o arco do Vagabonde da agricultura. Eu não sei qual dos dois eu li primeiro, na verdade. Eu esqueci. Acho que eu li primeiro do vilã de saga, depois do Vagabonde. Mas são os dois arcos que me marcaram de maneira tão profunda, assim. Me marcaram muito, cara. Eu não sei como eu falei. Como eu falei no começo do vídeo, eu não consigo nem descrever o quanto isso aqui é interessante pra mim, o quanto isso aqui é intenso. O vilã de saga, pra mim, é sensacional, em todos os sentidos, tá? A obra do mangá, o anime também é sensacional. A trilha sonora, a engine, a open, nossa, fantástico. A animação tava linda. Eles usaram muito bem a jogada de ambientação, né? As cores do pôr do sol, ou as coisas, as situações, né? As situações ambientais do anime tão ótimas, né? Contexto ali da fazenda. A luta do Thorfinn, quando ele leva tanto quantidade de soco que ele leva ali, é muito ignorante também, é... Aí é a parte onde é shonen mesmo, tá? Porque o Thorfinn aguentar tanta pancada daquele jeito ali, né? É muito surreal. Mesmo com a habilidade de saber sair do soco, é muito surreal. E, velho... Eu não dou conta, tá? Eu não dou conta de vilã de saga. O vilã de saga é... É incrível. É, espero que você não tenha ficado decepcionado por não ser um shonenzinho padrão, tá? Tem gente que ficar decepcionado, tá? Meu irmão ficou um pouco. Eu sei que ele ficou... Ah, mas... Mas não era um anime de viking? É, era, mas não é mais. Agora é um anime melancólico, filosófico, existencialista... E extremamente sábio. Tem umas mensagens fantásticas, cara. Sim, vilã de saga chega num nível tão grande, assim, de... De sublime, sabe? É um... Um mangá eu falo mais do anime, não. Anime também, mas é mais um mangá. É tão sublime, chega num nível tão bom, assim, de maturidade emocional, maturidade existencial. Depois que ele chega no arco do vilã, de mesmo, não é tão bom, assim. Eu tô achando meio estranho esse arco. Mas... Todo o resto antes dele é muito interessante. E o arco do Flock também é mais um arco de shonen, também. Mas também não faz mal, né? O arco mais violento, agressivo e de conflito político, no caso. Mas... De boas também. É um arco interessante. Mas o da agricultura é o melhor arco até o momento. O melhor arco do Sfenni Veland Saga Ever, assim. E apesar de ser o Thorfin em reconciliação com o passado, né? Reconciliação, entre aspas, né? Porque ele quer pagar o passado vivo, né? Ele tem que viver pelos que ele matou, né? Ele não pode ceder à morte. Ele não pode se matar. Ele é obrigado a viver e se torturar em vida com o pagamento. Do sofrimento que ele causou nos outros. Nas famílias. Nos próprias pessoas que ele matou. Nele mesmo. Em todas as pessoas ao redor. Ele precisa... Desse sacrifício. Ele tem que sacrificar. Ele precisa sofrer. E essa é uma jornada de sofrimento e redenção. A redenção do Thorfin é essa. Ele fica cada vez mais parecido com quem? O pai. Com o Thorfin. E ele fica muito próximo do Thorfin. Ao ponto do Thorfin. O Thorfin é um personagem que aparece pouquíssimo na obra. Porque ele morre muito cedo, né? O pai do Thorfin fica em poucos volumes. Eu não acho que nem o volume direito. E poucos episódios. Mas ele é muito. Mas muito marcante. Tem uma presença que é tipo... O anime inteiro, a obra inteira e o Thorfin tá lá. A presença do Thorfin continua. O Thorfin tá lá. E o Thorfin vai chegando nesse nível. Ele vai amadurecendo pra chegar igual ao pai dele. E se tornar um igual ao pai dele. Isso vai ser... Ótimo, assim. Ele tá... Ele vai ser diferente. Ele não vai ser igual ao pai. Mas é um nível de existencialismo e de compreensão da realidade muito próxima do pai. E... Só que ele é misturado, né? O pai dele é um pouco com o Askeleide. E também com um pouco com outras figuras de... De debate e diálogo, né? O Thorfin é um pouco mais multifacetado do que o Thorfin, em certo sentido, né? Mas, enfim. O Thorfin... Fantástico, sim. O Thorfin é fantástico. Então, aparentemente, eu fiquei pagando pau pro anime aqui durante alguns minutos, né? Faz parte. Paguei pau pro mangá mais do que pro anime, né? Porque eu gosto mais do mangá. Mas... Velho... E a mãe do Thorfin, cara? Quando ela reencontra o filho, é tão bom, cara. É muito satisfatório, cara. Esse arco da agricultura tem um fim muito redondo. Apesar de ser trágico, né? É... Principalmente por causa da Arneido, né? E os cats, eu dou um jeito e tal. Os agricultores, eles são genocidados, sanguinarizados. Mas faz parte também, né? Sanguinarizados, acho que não existe. Enfim, sofrem consequências, né? Mas, em todo modo, é isso. Tá? A vilã de sagas, essa temporada aqui foi ótima. Eu nem queria fazer review dela, porque eu sabia que ia ficar ruim. E deve ter ficado uma bosta o review. Eu não detalhei de fundo aqui. Eu tô mais, é... Chupando as bolas do anime. Chupando as bolas do mangá mesmo. Não tô... Tô tendo pagar pau pra caralho. Fã boy pra caralho. Mas... Apesar dos pesares, eu tenho que... Por respeito ao anime. Fazer essa homenagem. É um review de homenagem. É um review de... Simpatia, talvez. Empatia. Porque... Me marcou demais. O anime também me marcou. O anime me emocionou. Me emocionou várias vezes. É um anime que causa grandes emoções. Porque ele é muito bom. Mas o mangá é mais... Forte. Eu acho o mangá mais forte. Mas a opinião é minha, tá? Como leitor. Tenho certeza absoluta sobre isso, não. Então, esse reviewzinho aqui do segunda temporada de vilã de saga. Deu meia hora já. Mouse aí me estende demais. Virou um review muito fanboy. Mas eu não vejo críticas. Eu não tenho onde criticar o anime. Eu só comparado com o mangá que eu critico ele. Mas eu não vejo o anime como algo... Outro que não fantástico. Porque é um anime fantástico. É muito bem feito em todos os sentidos. É muito competente. Ele é mais bem feito do que o primeiro anime. Que tinha um CG meio tosco algumas coisas, né? Esse aqui não. Esse aqui é um arco mais monótono. Mas ele é um arco... Lindo. Lindo. E... Cara... Sem palavras. Sem palavras. Mas é isso aí. Galera aí. Obrigado pela presença. Desculpa aí com a ver coisa. Mouse aí por um review um tanto... Fraco, né? Mas é isso aí, tá? Beleza? E agradecido novamente. E até a próxima. Falou, Zé. E até a próxima. Obrigado.